Os paio na roça e nós lá com os nonos no potreiro brincando, e eles contando as coisas da Polônia. Então eles vieram para o Brasil, fugiram da guerra. Daí eles viajaram naquele navio, demorou mais de 30 dias. E daí quando vieram aqui, foram desmatando e lascando as tábuas para fazer as casas, porque não tinha ceraria. Aqui não tinha uma estrada. Era primeiro levar um facô e uma foice e fazer a picada para passar o cavalo. Uma coisa que era muito difícil. Então era assim o começo da vida deles. Foi difícil, pelo que eles falaram, era difícil. O que eles falaram?